E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro, galera, o seu óbvio, cara, namorar o tubarão pica lá, mais uma lendária que eu ganhei, cara. No barro de madeira, o vídeo vai ficar rolando aí, vocês verem que não é mentira, minha cara, impressionante, eu não consigo tirar lendária gravando ao vivo, mas aparece, cara, a gente tem que gravar, né, cara, e montar um deck que, pô, lendária, só que vocês sabem que é top demais, todo mundo quer lendária. Então, eu fiz o seguinte, eu ganhei essa lendária, quero agradecer muito a Supercell aí, que tá ajudando demais o tubarão, beleza? Mas antes, galera, eu queria começar o vídeo com aqueles 3 segundinhos de silêncio, pra você que não é inscrito, se inscrever, deixar o like, compartilhar, e você que é inscrito também. Então, vamos lá, galera, vamos lá, pedir em 3 segundos. Show, 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 se inscrever hoje, deixa aí, hashtag, tubarão, até o final, assistir o vídeo, beleza? Conta com a coisa de todo mundo, então, o deck que eu montei é esse daqui, ó, lava, bruxa, lápide, é... Tem a gangue do Goblin, tem o Mineiro, né, que foi a lendária que eu ganhei, tem as flechas, tem o Mega Servo e o Veneno. Quero agradecer ao Júlio aí, meu camarada do Gaditas, um salve pra geral do Gaditas aí, ele falou que o side, o irmão dele, tá jogando com esse deck aqui, me apresentou esse deck, eu curti demais. Então, galera, eu vou fazer o seguinte, vou trazer ele aqui na... numa batalha aqui de um desafio, e vamos ver se a gente tem sucesso, né, galera? Que, pô, o último vídeo deu ruim, tubarão não conseguiu ganhar nas 12 vitórias, mas vamos lá, vamos ver como funciona esse deckzinho aí, vamos lá. Então, galera, vamos buscar aqui a batalha aqui, vamos ver qual é, tô com duas derrotas aqui, a gente sempre tá mudando os deckzinhos aí, então não tem jeito. Quando tu muda, a gente fica na dificuldade, beleza? Mas vamos que vamos, que a parada aqui vai ser infinidade, o deck deve ser massa, deve ser top. Opa, viemos com a nossa lápiszinha ali, a mão tá boa, a mão tá ruim, vamos jogar aqui o nosso lava aqui, vamos ver o que ele vai vir. Vamos jogar a nossa bruxa logo aqui atrás, galera, vamos jogar a nossa bruxa, que ela já vai convocar os esqueletinhos, os morceguinhos ali, e nós vamos que vamos junto lá, vamos ver. Tomara que a bruxa não passe à frente, ó, ele vai começar a focar lá no lava, vai lá, jogamos, eu, boa, joguei nele, show de bola. Haha, moleque, cadê, cadê o veneno? Agora tem que ter o veneno ali, vamos jogar o veneno ali, boa, levamos o mago dele, ele jogou a valquíria, vamos jogar o veneno em cima do mago elétrico ali. Tá maneiro, galera, tá maneiro o moceguinho ali, tá vindo com tudo, vamos pegar essa valquíria aqui, vamos pegar essa valquíria aqui. O veneno ainda deu um danozinho naqueles servinhos dele lá, o jogo ficou parecido, galera, o jogo ficou bem parecido. Eu vou ter que brotar minha lápiszinha aqui, cara, vou brotar minha lápiszinha aqui pra poder ajudar, porque eu tomei muita porrada no começo ali. E a gente tem que se defender, esse desgobre da faquinha aí não chega. O lanceiro ainda dá uma porradinha na nossa casinha de esqueleto ali, mas tá maneiro. Vamos lá, galera, vamos que vamos que eu quero ganhar, hein. Eu quero ganhar porque tá difícil. Vamos lá, vamos lá, o deck parece que o deck é legal, hein, galera. Tomo no prejuízo aqui, mas tomo indo bem, tomo indo bem, vamos lá. Boa, a gente tem que se ligar naquele mago elétrico, galera, tem que se ligar naquele mago elétrico. Beleza, deu uma travadinha ali, foca aqui, focou. Ah, isso, moleque, vamos jogar a bruxa ali em cima ali, show. Jogamos a bruxa em cima do mago, galera. Vamos jogar a bruxa, a bruxa não, jogamos o mineiro em cima do mago, joguei errado, hein, galera. Peguei uma carta, foi a outra, beleza, o mineiro foi com tudo lá. Opa, a gente tem que levar essa valquíria, leva essa valquíria, um muhul, ele jogou errado ali, hein, galera. Vamos jogar o mega serba aqui, não vou nem jogar o veneno ali, não vou nem jogar o veneno ali. Isso aí, ó, chegamos na torre, chegamos na torre, vamos empatar o jogo, tá maneiro. A gente tem que levar esse mago elétrico aí, cara, carne de pescoço. Olha isso, galera, tá ficando sininho, vamos levar a torre, vamos levar a torre. Ah, moleque, joga aqui a casinha de esqueleto aqui, show de bola, caraca, moleque. O que a gente tem que fazer, galera, vamos atacar pelo lado de caminho para a gente poder usar como defesa, galera. Tá vendo que aquele mago é nojento, mano, aquele mago ali é nojento, mano. Vamos lá, vamos esperar aí que ele tem bandida, rapaz, o cara vem com bandida. Eu vou jogar o mineiro nele, nesse maguinho aí, show. Joguei o mineiro no mago, vou jogar a minha bruxa aqui. Vamos jogar, vamos trazer aquela pilantrinha para cá, vamos trazer ela para cá, vamos partir para a Três Coroas, galera, que aqui é insanidade pura. Vamos partir para a Três Coroas. Joga outro lava lá, outro lava, para ficar louco. Show de bola, beleza. Vou botar um mineirinho aqui para sacanear, beleza. Não vamos conseguir Três Coroas, mas tá maneiro, tá maneiro, vamos lá. Show, vamos jogar a bruxa aí para ver se o mosseguinho chega lá. Olha isso, galera, vamos jogar. O deck é sinistro, o deck é top, lendária, lendária, super céu. Show de bola, galera, super céu. Muito obrigado. Nós conseguimos aí um mineiro no baú de madeira. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa o like, tamo junto, abração. Fui! Tchau, 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 tchau.